E abdominais a gente está falando, né? Porque abdominais são exercícios para o abdômen. Qual o exercício abdominal que você está falando? São aqueles mais difíceis? Porque, pô, tem 557 milhões de exercícios abdominais. Tem livro em livraria que tem mil e um exercícios abdominais. Então, tem várias maneiras de fazer. Mão na cabeça, mão na cintura, baixo joelho. Tipo, tem muita coisa para você fazer. Que exercício você está falando? A flexão tradicional do tronco, você não consegue fazer direito. Por quê? Pode ser com a questão de fraqueza muscular. Pô, tem que fazer com uma amplitude muito grande. Eu tenho que flexionar meu tronco todo, subir até em cima e voltar. Bom, cada exercício tem um grau de dificuldade, tem uma exigência de força muscular no qual para você poder executar esse exercício. E outros são mais simples. É interessante você sempre começar do ponto básico. O ponto básico com o exercício abdominal é você concentrar a força no abdômen, não no pescoço, não no braço. Não ficar aquele negócio de ficar jogando e subindo, jogando e subindo. Tipo, como se estivesse na... Está rezando, né? Não. É só concentra o queixo no peito. Pode colocar a mão no peito também. Mantenha ela estável, que é o principal. E concentra a força só no abdômen. Você não começa com a barriga relaxada. Você já contrai ela um pouquinho. Aqui é o ponto inicial. Aqui você sobe e volta. Mantenha o músculo sempre contraído durante a atividade. Beleza? São dicas simples que talvez possam te auxiliar. Queixo no peito. Não fica com o braço balançando. Ok? E movimento só para o abdômen. Ah, se eu não consigo fazer 10, eu não consigo fazer 15. Beleza? Faz o que você consegue. Depois você vai gradativamente subindo. Não pense em fazer números. Lembre-se que o seu músculo não sabe contar. O seu músculo só entende de estresse, de fadiga, de cansaço. Você tem que fadigar a sua musculatura.